A cobertura, né, para os seus jogadores. A eternização também pode até, se você for fazer uma Lulu com poder de habilidade, dá pra seguir essa eternização também. E olha, a parede mais uma vez pra mais uma torre. Exato, então são dois jogadores parados, justamente o Nock e o Fiddle que conseguem passar pela parede. Enquanto isso a luta estoura, todo o foco agora voltemente da Arena no Sky. Ele tenta ainda limparar os jogadores, anjo guardião forçado. O Lusca agora tenta se proteger, utiliza o cronômetro. Já garante eliminação em cima do Lep. Enquanto isso vai caindo um após o outro. É a luta da vitória pro Pro Game aparentemente. O Chaser não consegue sair mais. Neutralizado. A Pro Gaming vai pra vitória. Eles ainda querem mais, quer mais um abate. É isso mesmo, Skid. Vão focando agora nos outros jogadores restantes. A seguradora do Nexus cai. Pro Gaming abre 2x0 e garante os seus primeiros três pontos do CBLOL. Enquanto isso a luta ainda continua. Vai tentar o Ace Dumble que nasceu no SkyBart. E agora sim, Pro Gaming vence a série. Mais uma vez, Pro Gaming segue.